O carro cai nos pedaços, acho que eu sou mulher de andar em pra vacina É, mas que, pô, é que assim, eu falei pra você que a gente ia no carro dourado, esse carro é dourado Não, não, dourado, esse carro cai nos pedaços Não tá caindo nos pedaços, isso é novo, isso é um chevette, tá documentário, o TVA tá pago Não, você mentir pra mim Eu mentir, pô, eu falei que ia vir no carro dourado Eu falei que não ia vir no carro dourado, hein, que é no douradão Ele cai nos pedaços, não é isso O banco rasgado, eu não vou entrar aí não, você tá louco Eu pensei que é louco, o banco aqui é igual o de Porsche Entra aí, olha aí pra você ver Rasgado, tá sujo, eu não entro aí, eu não entro, eu não sou mulher disso não Mas o que que tem a ver? Não, 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 você falou que era outro carro Não, eu falei que era o carro dourado Não, você já mentiu pra mim já Você não quer nem entrar pra ver? Dá pra andar, meu Tá até fedido, tá cheirando velho Não, tá cheirando novo, tá cheirando novo Não, 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 não A cor mesmo, dourado Não, não, não Sério, meu E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa Eu tô de boa, rapaziada Hoje eu tô muito de boa Muito de boa mesmo Porque, mano, aconteceu uma coisa, né Que eu tipo assim, eu não esperava, sabe Aconteceu uma coisa assim, mano Que me deixou assim, com a cabeça assim, confusa Vocês lembram aí que eu fui num encontro com uma menina Onde eu marquei de ir com meu carro dourado Que no caso era o Audi R8 Só que na verdade o carro dourado que eu fui Foi nada mais, nada menos Do que esse carro dourado aqui O chevetão, né Eu fui no meu encontro com o chevetão A cor dele é dourada, né Talvez aqui, parece que tá um pouquinho cor de bosta Não tá, parece que cor de bosta ali, Jack? Parece um pouco, né Sei que, né Eu fui com o chevetão E ela não gostou muito Ela não curtiu muito não Na hora lá, tipo Não deu nada certo, rapaziada Eu chamei ela pra entrar Eu tentei convencer ela Eu chamei ela diversas vezes Vocês não tem noção como essa maçaneta é pesada, tá ligado? Eu ainda ia abrir pra ela do lado de dentro Olha aí, um cavaleiro, né Jack? Muito cavaleiro, né? Tava dormindo, parece cachorro É, tá com cara de quem tava dormindo, né rapaziada? Enfim, tive esse encontro aí, né E não deu muito certo Porque eu fui com o chevetão E agora, mano Ela tá me ligando, tá ligado? E eu vou explicar pra vocês O que que tá rolando Eu vou pegar aqui o xijotão Pra gente dar uma volta E falar com vocês Esse xijotão aqui Essa aqui, mano Eu vou sortear lá no meu Instagram Então, já dá uma passadinha lá no meu Insta Vai na minha foto lá Que eu tô com essa xijotona aqui, ó E participa Pra participar é de graça Basta seguir as regrinhas lá Vamos dar uma ligadinha nela? Vamos dar uma ligadinha nela, né? Nossa Senhora Será que se eu fosse com aquela xijotona ali Ela tinha ido comigo? Ou será que ela ia falar a mesma coisa? Grande dúvida, né rapaziada? Você é louco Bom, vamos saindo aqui de casa Vamos andar aqui Eu vou falar pra vocês aí O que que tá rolando aí Entre essa menina aí Que eu fui no encontro Bora lá Mano, quando foi ontem, tá ligado? Eu tava saindo pra dar um rolê de carro Eu fui dar um rolêzão de carro Para, mano De R8 Dando aquela causadinha na rua E eu de rolê, né rapaziada? Inclusive eu até encontrei um Um amigo meu lá Do Estados Unidos O Caio Né? Ele tava com o R8 dele A gente até comentou aí De gravar um vídeo pra vocês Tá ligado? E... Mano Na hora que a gente tava comendo Um negócio ali Meu telefone foi E tocou Tá ligado? E... Eu lembro que eu tinha deletado O telefone dela Porque eu fiquei bem chateado Tá ligado? Com o que O que aconteceu no dia do encontro lá, né mano? Tanto que tipo assim Ela nem falou mais nada Nossa Olha a Ferrarona aí Alanga Aí sim, hein? E... E mano Eu fui e atendi Tá ligado? E ela disse que O que eu fiz Não foi legal, sabe? Mas que ela queria me conhecer Só que não era pra eu fazer aquilo de novo Porque o carro Eu tava de zoação com ela Porque segundo ela Aquele carro não é meu Aquele carro É emprestado de um amigo meu Que eu queria só trollar ela Que eu só queria zoar Eu falei Mas meu Deus do céu, mano Tá ligado? E agora eu tô na dúvida, rapaziada Né? Tipo assim Se compensa Seguir Atrás disso aí Continuar, né? Com essa história De ir atrás dela Ou a gente parte Pra novos rumos, né? Novos rumos é Testar mais por aí E vendo o que é que vai dar Comenta aí O que é que vocês acham, mano? Comenta aí o que é que vocês acham Bom, tô seguindo aqui Um rolezinho de XJ, né, mano? Daquele jeito E vocês comentem O que vocês acham Se eu devo ir atrás dela Daquela menina Coloquei um trecho aí No começo do vídeo Né? E... Vocês ficam de olho aí Pra vocês verem Tá ligado? Isso aqui, mano XJ aqui Causante Se nós fosse com ele Nunca... Ai, meu Deus Caiu uma boné, mano Nossa 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 Que mancada, hein, mano Caiu um boné Tem que voltar aqui Vixe, mano Que loucura, mano Bati a mão aqui Caiu um boné, velho Nossa, rapaziada Deu ruim, hein Deu ruim Perdemos o boné, será, mano? Perdemos o boné, será? Vamos voltar na captura do boné Meu Deus do céu Nossa XJ, tona tá berrando, hein, rapaziada E o bonézão? Vixe, onde que caiu, rapaziada? É bem ali, ó Vixe, mano Onde que eu paro aqui, rapaziada? Já passaram em cima do boné Trezentas vezes ali, mano Coitado do boné, rapaziada Coitado do meu boné, mano Nossa, não tem uma entrada aqui, tio Ai, ai A captura pelo boné vai ficar difícil, hein Ô, louco O cara freio do mundo do nada Do nada o cara parou, mano O trânsito aqui tá louco, mano E o bonézão lá Levando atropelo até agora Até agora levando atropelo o boné, mano Ai, caramba, mano Cê é louco, tio Deixamos o boné pra trás, mano Poxa, rapaziada Aí é triste, hein, mano O meu boné, hein, mano Resgatar o boné Fazer o quê? Será que vai dar pra usar ele depois ainda, mano? Será que não vai tá todo estrupiado, tá ligado? Que triste, hein, mano Aí, ó Foi falar da interesseira Já deu azar Corre dela, mano Corre dessa menina do Chevette aí Já deu azar Já caiu o boné na mesma hora, tá ligado? Caraca, mano Gravando isso Gravante Vai perto do boné, mano XJ, mano Nossa, olha o tanto de carro passando ali, rapaziada Será que tem vestígio do boné ainda? Se alguém passar ali é bem difícil, né? Vamos ver O boné tá lá ainda Tá ali ainda Vou fazer o seguinte Eu vou parar bem aqui, assim, ó Parar por aqui, ó Cheguei aqui no Tomando um pouco de cuidado Eu não vejo ninguém Ih, vou pegar o boné Coitado do 081 boné, mano Nossa, aí, rapaziada Rasgou, mano Ai, que triste, mano Ai, que triste Rasgou o boné Rasgou bem aqui, mano Bem na aba Que bom, né? Que bom Que bom Bom, deixa o like aí nesse vídeo Vamos voltar pra casa Recuperar o boné, mano E deixa nos comentários aí O que vocês acham Que a gente deve fazer aí Com essa interesseira do Chevette Deixa nos comentários aí Que eu vou estar lendo tudo, beleza? Bom, é o Nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui! Tchau! Tchau! Tchau!